Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida Bridge Parkourer. Tô aqui com o Nicolas. Bora, bora, bora. Bora, mano. Você deixa eu entrar aí o MrKiller2201 e o Nando P. Franco. E é o seguinte, galera. Uma corrida de carros. Super, tá? E vamos nessa. Corrida padrão. Não deu pra deixar fantasma. Não sei por que não. Uma informação assim. Olha, corrida super, né? Incrível. Incrível. Eu acho que vai dar zica, hein, velho. Eu acho que vai dar zica. E o quê? Desculpa, galera. Ele é meio bobo. Bora. Ai, ai. Ai, ó. Tem uma entaite personalizada. Eu apostava, é só tô perdendo dinheiro nisso. Deixa eu ver se aquele cara insano tá aqui que eu aposto nele, velho. Cadê? Quem? O Niko usado? Sim. Ela não tá aí, gente. Aposta no Guiz Lima. Guiz Lima. Eu ia apostar, né? Eu apostei no Guiz Lima. Mentira. Gente, sem quem será que vai ganhar? Nossa. É ruim. Nossa senhora, gente. Tem muitas, muitas pessoas nessa corrida. Isso aqui vai ser louco demais, hein? Vamos, hein, Titi. Vamos. Força, garoto. Foi. Foi. Ó, o cara tá paradão aqui. Um verdinho, gente. Nossa, sempre tem, né, velho? Sempre. Ah, velho, já vieram me rodar, velho. Ó, pelo amor de Deus. Adeus, 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 adeus. Vamos bater em mim, certeza. Bateram já? Ai, como eu sou burro. Ah lá, velho. Ui, ui, ui. Ah, mano. Culpa daquele cara que tava atrás de mim. Ai, ai. Eu sempre tenho, né? Agora você tá em posição aí. Nossa, médio. Não, mas é difícil. Esse cara fica empurrando. Ó, igual eu fiz esse cara agora. Não me derrubou. Não me derrubou. Me dá um empurrãozinho. Me dá um empurrãozinho. Boa, mano. Não me derrubou mais. Aí, o cara travou a rampa ali, galera. Ah, o cara amarelo aqui travou a cama, velho. O cara amarelo travou, velho. Ih, mas nunca que chegar, velho. Tem que ser muito rápido. Não gasta. Tem que ser muito, mas muito rápido mesmo, né? Não é porra, né? Nossa, e com essa galera aqui. A galera do fundão ficou aqui, hein? Tem que ir na manha aqui, ó. Minha, nossa, nunca mais vão conseguir passar. Tem muita gente. Nunca mais, velho. E pior que não tinha opção de fantasma. É brincadeira, hein, galera? Brincadeira mesmo. Nossa, que mal... Você viu isso, velho? Pra quê, mano? Eu ia subir na moral, né? Ó, deixa o cara passar aqui de boa. Deixa o cara passar de boa também. Ah, mas é burro. Sai da frente. Ah, vou empurrar também. Calma, freio. Agora vai. Tem um balozinho aqui, ó. Desculpa, cara. Ah, eu vou passar antes. Sai fora. Bom, vou ficar esperando aqui. Até alguém deixar eu ir. Ah, nossa senhora. Eu caí pro lá. Nossa senhora. Por pouco. Por muito pouco. Vamos tomar licença, coida, né? Você já tá ciente disso. Sai, cara. Você não vai conseguir passar assim. Meu Deus. Ninguém vai conseguir passar. Ai. Foi. Não me empurra. Não. Ai. Nossa, velho. Vai, verdinha. Esse verdinho tá de brincadeira, velho. É a corrida do rei. Pior que o vácuo aqui até atrapalha. Porque, ó. Eu vou empurrar esse cara, ó. Sem querer, viu? Eu me ferrei também, né? Mas tem que empurrar mesmo. Tem um branquinho ali que, olha... Tem um branquinho, tem um azulzinho, tem um verdinho, velho. Todo mundo me empurrando, velho. Essa que é verdade. Agora vai, hein? Agora eu sinto que vai. Se eu não travar aqui... Foi. Ui! Bom, o checkpoint eu peguei. Ah! Não! Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, já tem... Os caras estão voltando já. Você já tá... Ah, não. Ciente. Ah, não. Os caras estão... Por milésimos de segundos? Ah! Ah! Não! Calma. Não. Pior que eu... Por que fazer isso, cara? Esse cara, ele tem problema, velho. Deixa ele. Ele tem o complexo da superioridade. O que é isso? Nossa, mano. É, eu... Eu tive que cortar o caminho, gente. Às vezes é preciso... Ah, vai começar. Ah lá, velho. Por quê? Nossa, velho. Não faz isso comigo, velho. O cara tá vindo na moral. Eu tô indo na moral porque ele não quer deixar eu passar. Sempre, ó. Aquele. Verdinho, rapaz, ó. Se não faça, eu dou a rede, rapaz. Puts, hein? Ah lá, cai de nonão. Beleza. Não, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Acontece. Inclusive a minha paciência. Sai, cara. Tô vindo... Ah, o que é aquilo, gente? Olha, parece o... Agora vai. Agora foi, hein, gente. Uh! Eu passei, mano. Não. Boa. Pior, ainda bem que não é só eu que tô aqui, né? Ah, que porrice, hein? Que porrice extrema. Olha lá, cai em cima do... do cara. Ai, ai. Pega o checkpoint, pega o checkpoint, pega o checkpoint. Olha lá, o cara veio empurrar de propósito, mano. De propósito. Ah, não. Você para de chitar aí também. Cansado. Não, eu tô na frente, já. Eu não cortei caminho nenhum. Não, 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 não. Não, não cortei caminho nenhum. Ah, o cara virou fantasma. Se você não conseguiu a capacidade, aí, olha... Você tem que ir... Ah, consegui, graças. Putz, mas tem que passar mais um pra pegar o checkpoint? Tem, tem. Peguei, rapaz. Não, não, não. Rapaz, não me derruba, por favor. Agora, agora eu fui bonito agora, hein? Agora eu fui bonitão, hein, galera. Que que é isso? Rapaz do céu. Coisa de tanto rage, de tanto sofrimento. Ó, o cara vai me empurrar aqui e vai explodir. Ah, o pessimismo. Não. Bora. Agora é o processo inverso, é simples assim. É o parkour da ponte. Eu já fui torto, já fiz cagadinha. Pega. Pegou. Tá valendo. Nossa, se eu quisesse cair ali, eu nunca teria caído. Como são as coisas, não? Nossa, quase, velho. Qual a posição que você tá, assim? Só pra eu saber se eu tô indo bem, mais ou menos. Nove. Eu que tô em nove. Rapaz, você pode mentir. Ó, de novo ali. Ah, não. Mas esse carro aqui é pra esse Hot Wheels, velho. Eu só quero explodir. Nada vindo, né, mas tudo bem. Uh. Não explode. Ah, mano. Ai, ai. Tem que ser assim, ó. Na calma. Hum. Sai pra lá. Sai pra lá. Ai, ai, ai. Não. Ah, você... Ai, ai, ai. Galera, isso aqui é a corrida das mil tretas. Olha lá. O que eu tô fazendo, velho? Macetando o teto do carro. Olha isso. Valeu. Quer dizer que o roxinho aqui é o Nicolas, então? Toma também. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Os aí vem maldade, hein, rapaz? Vocês vão ver, hein? Ah, o cara já terminou, velho. Ah, fala sério. Mac e Toys. Devia ter apostado nele. Com certeza foi o cara que me empurrou no meio do começo da corrida. Com certeza, com certeza que foi. Parece que agora o troço embalou, hein? Acho que agora embalou, hein? Fui muito, mano. Nossa, eu acabei com o salto do cara ali também. Desculpa. Ah, pra que fazer isso, cara? Que panção, você tá mesmo? Olha, galera, olha quem que tá fazendo isso. Pegue o nome desse cara. Vai xingar ele. Brinks. Pra que fazer isso? Pra que fazer... Ai, 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 ai. É brinks, hein, galera? Esse cara tá jogando. Tá, hein? Olha onde é que eu caí, cara. Nem se eu tentasse cair, é que eu ia cair. É incrível, velho. É incrível. É, você também cortou o caminho lá, hein? Não adianta se fingir aí. Cortou o caminho, velho? Não, não adianta se fingir, rapazinho. Você não foi lá na rampa. Claro que fui. Vai lá ver meu vídeo. Ah, o cara, galera. Gente, o cara tava do meu lado ali na rampa. Por favor. Não adianta fugir, velho. Não sei que tipo de doença você sofre, velho. Mas você tá na minha frente. Só pra você saber. Tá, mas... Ah, você tá... Eu sou roxinho. Você lembra? Que você viu aquela hora que você me rodou ali? Sim. A hora em baixo? E agora você me passou. Ui, pega! Pega! Aê! Aê! Muito bom, né? Muito bom. Nossa, esse é o tipo de corrida que eu fico tenso. Eu me estresso um pouquinho. Falo algumas bobagens, mas olha isso. Olha isso. O N.C. vai contar. O N.C. vai contar. Já tá contando, né? Pelo jeito. Já não tá a maior inteira. Não sei. Ai, 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 ai. Vai, ai, ai, ai. Parra, galera. Parra. Você tá no N.C. também? Também. Tô bem. Você não foi sozinho, hein? Não, o clube do cara que saiu atrás de mim, que me rodou na primeira volta. Só por isso. Sempre tem um desses, né? Incrível. Eu não tive a oportunidade de fazer a corrida como eu queria. Essa que é a verdade. Não, mas sempre tem um, né? Assim, é incrível. Como sempre vai ter um. Ah, yeah. Cara, ficou até triste, gente. Coitado. Corrida foi boa, né? Mas... Bom, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. E a gente se vê na próxima. Falam tchau, hein, Nicolás? Tchau. É isso aí, galera. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.